E aí, rapaz, e aí meu camarada, tô aqui na rua Benedito Rodrigues Neto, vou mostrar pra você como é que tá essa rua até o final dela. Vamos lá, rapaz, ela começa com o asfalto, sem calçada, você vê que tem iluminação pública e aqui tem água, ou seja, aqui tem tudo e não tem nada, tá faltando principalmente o que? Calçada aqui, olha o buraco aí, em frente aqui é o número meia dúzia, tá aí, andando ali até o final. Mostra iluminação pública, cadê a calçada? Tô aqui registrando essa rua pra mostrar ao poder público que aqui está faltando a prefeitura atuar de verdade. Vale dizer que essa rua aqui passa a limpeza urbana, e só tá faltando o que? Asfalto, calçada, e o esgoto a Sabesp já está providenciando a conexão. Então, essa rua aqui é oficial e tem CEP, você vê que o asfalto aqui nessa parte aqui tá boa, mas lá na frente o buraco come solto. Mas até o final dá pra mostrar pra você. Bom dia, não tem calçada aqui ó, primeira parte de buracos, aqui os carros passam, número 38, número 23. Olha o buraco tá aqui ó, buracos, buracos, buracos. Aí, isso aqui é um pedido, um encaminhado da prefeitura e a todos os vereadores, para que se faça o que tem de ser feito aqui. E o que tem de ser feito aqui? Asfalto e calçada. Tá aí um carro, em cima do buraco, aí você vê que a via tá malhada, precisa de um trabalho sério aqui, a colocação e o asfaltamento. Vamos lá, chegando ao final dela, nessa rua, e mostrando pra você a realidade da comunidade. Olha o buraco tá aqui ó, buraco aqui número 67, 68, tá aí ó, assalto danificado. Essa parte aqui, está com problema, e você vê a iluminação agora, são sete e poucos da manhã, tá tudo aceso. É isso, tá entendendo? É isso. Você acabou de ver completo essa rua, e esse vídeo é um ofício para a prefeitura e para a subprefeitura, para que se faça um trabalho, que sério. Aqui nessa rua. Estadão, depende de você fazer a sua parte, depende de nós mudar esse cenário. Pela proteção da fé, pela força da lei. Pela proteção da fé, pela força da fé, pela força da fé, pela força da fé, pela força da fé.